Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Apoie nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul. Queridos amigos, queridas amigas, hoje nós vamos conversar sobre um assunto candente, importantíssimo, que está em processo. É a eleição do poder local e a função social da propriedade privada e também das cidades. Esta abordagem conta com o apoio e a ajuda do Jairo dos Santos, que é da coordenação do MTST, e nós dois somos participantes do BR Cidades. Nós entendemos que, neste momento, é preciso considerar que a reforma urbana é uma política voltada para a democratização e o direito à cidade, dando a ela as suas funções sociais. A realidade das cidades brasileiras é a expressão de espaços destinados a poucos. Isso representa um grave problema. Afinal, a terra, a habitação, estão no centro da questão urbana. Por isso, torna-se importante se considerar que é indispensável uma reforma urbana com políticas que sejam voltadas para a democratização e o direito à cidade para todos e todas as pessoas. O uso e a ocupação do solo, competência do município para legislar e administrar, e a inadequada regularização fundiária e imobiliária, e o processo especulativo presente nas nossas cidades, contribuíram para que as nossas cidades explodissem, tornando-se dispersas, com inúmeros espaços vazios, com lotes caros e graves problemas socioambientais. Isso sempre foi ocasionado de maneira planejada, pelos donos das terras e projetos com as incorporadoras imobiliárias, suportadas e articuladas nas políticas públicas de governos municipais, estaduais e nacionais. É assim que certos e bons espaços são destinados aos ricos, e os espaços mais precários, às vezes em situação de risco, de precariedade, podem ser ocupados com uma tolerância para os pobres. Se o assunto fosse apenas da existência da legislação que trate dessas questões urbanas, bastaria que nós respeitássemos o artigo 6º da Constituição Federal Brasileira, porque ela declara, são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia e o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade, a infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Veja que ela protege os desamparados e cria as condições para que todos sejam tratados com respeito. Obedecer às normas constitucionais deveria ser prioridade na construção das cidades, dando prioridade aos processos de urbanização e regularização fundiária em ocupações construídas por famílias pobres, que só possuem este imóvel para moradia, a partir de programa de urbanização e regularização das comunidades populares, considerando os instrumentos do Estatuto da Cidade e a Lei Federal de Regularização Fundiária, que é a Lei nº 13.465, de 2017. Para essa norma constitucional seja cumprida, o Estatuto da Cidade seja cumprido e a Lei Federal de Regularização Fundiária seja cumprida, será muito importante que o novo governante que o governante siga a orientação do BR Cidades, esse grupo que atua ativamente na questão dos processos de urbanização e faça a inversão de propriedades do direcionamento dos recursos orçamentários. Há necessidade de criar mecanismos que garantam que a maior parte dos recursos orçamentários disponíveis seja destinada ao desenvolvimento das áreas vulneráveis. Com a aplicação do Estatuto da Cidade, será importante que os candidatos a prefeito assumam o compromisso de utilizar as Zonas Especiais de Interesse Social, as EIS, elaborando programas de urbanização de favelas, com reformas e construção de habitações pelo sistema de congestão, reconhecimento como os EIS todas as comunidades populares, reconhecendo-as como prioritárias para garantir direitos da população de baixa renda, implementando em parceria com os movimentos sociais os programas de moradia digna para as famílias mais pobres, em especial aos que ocupam irregularmente terrenos, instalando o acesso à água como direito humano, afastamento dos esgotos domésticos e rede de energia elétrica, produzindo as áreas mais precárias, habitada por ocupações e que não têm infraestrutura. Essa tem que ser a prioridade dos governos municipais, sejam eles os prefeitos ou as prefeitas eleitos para o próximo mandato. considerando de muita importância que o prefeito ou a prefeita assuma compromissos de criar um sistema de crédito específico, que permita aos moradores das favelas, ocupações e bairros periféricos, fazerem suas construções e reformas, contando ainda com uma assistência técnica gratuita, em parceria com as universidades e outros parceiros, incluindo sempre os movimentos sociais nesse programa. E ainda que haja a criação de uma rede de proteção jurídica às populações vulneráveis, em associação com o Ministério Público e a Defensoria Pública e os trabalhos de extensão realizados pelas universidades. No dizer do BR Cidades, é indispensável a integração das políticas públicas, sabendo-se que os problemas das áreas mais vulneráveis não serão resolvidos por áreas fragmentadas, havendo necessidade de atacar as múltiplas causas da vulnerabilidade social. Há quem chame as ocupações irregulares como se fossem invasões, ou seja, os pobres invadem, mas não consideram invasões aquelas empresas e clubes que usam áreas de preservação permanente. As UPPs. As ocupações feitas por pobres são consideradas como invasão e há uma sanha para retirá-los de suas habitações. Quando isso é realizado por empresas e ricos, tudo passa a ser entendido que atenderá ao bem-estar social. Trata-se, de fato, de uma contradição do sistema que beneficia os setores endinheirados, isso não há como justificar. Os vazios urbanos não podem ser utilizados como reserva de valor, à espera de valorização, para que sejam colocadas à venda depois de serem adotados serviços e obras de infraestrutura. Pelo menos 30% dessas áreas devem ser destinadas para atender habitações de interesse social. Essa política já existe em diversos países, entre os quais a França. Nesses projetos, devem ser inseridas e atendidas as populações e os grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Outros componentes a ser utilizados tratam-se do IPTU progressivo no tempo e, se preciso, a desapropriação com o pagamento do título da dívida pública. São instrumentos de difícil aplicação, mas que estão na lei e que podem ser perfeitamente aplicados de acordo com o interesse de quem está governando. Não há mais tempo a se perder sem a aplicação das políticas públicas para os imóveis vazios, promovendo o combate à retenção desses imóveis. É indispensável a implementação de programas de locação social como políticas amplas de atendimento habitacional, serviços de moradia social, construindo o plano municipal de habitação. O número de imóveis vazios nas cidades quase sempre é maior do que as demandas de residências, do que aquelas pessoas que não têm onde morar. Os preços de locação dos imóveis são impeditivos. Por isso, nesses casos, também cabe a aplicação do IPTU progressivo no tempo como forma de desovar edificações, lotes abandonados, garantindo a função social dessas propriedades e de toda a cidade. A cidade deve ser para todos e para todas as pessoas. Este manifesto, este texto, está sendo mandado para todos os prefeitos e prefeitas, candidatos a prefeito e candidatos a prefeito. Para que eles assumam isso tudo como suas metas de governo, como seus planos de governo. Aguardamos as respostas nos municípios onde estamos para verificar quem assume compromissos com esses conteúdos políticos e administrativos. Divulgaremos isso. Um abraço a todos, queridos amigos, queridas amigas e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.